Fala, artistas da serigrafia e da sublimação. Meu nome é Jean Carmo e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo ajudando os meus amigos que me seguem nas minhas redes sociais, tirando dúvidas a respeito de serigrafia. Se você ainda não me segue nas redes sociais, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A dúvida de hoje, novamente, é da Camila. Ela postou assim, ó... Estou pesquisando um curso de estamparinha no Rio de Janeiro. Poderia, por favor, me indicar algum curso num lugar tão bacana quanto esse? Obrigado desde já. Camila, tem sim vários lugares no Rio de Janeiro que fornecem esse treinamento de serigrafia. Então aqui embaixo, eu vou colocar agora aqui na tela, o e-mail e o nome de uma pessoa que trabalha assim, que é o Alexandre. Ele tem um curso de serigrafia no Rio de Janeiro. Mas caso você não queira fazer com o Alexandre, talvez fique longe da cidade dele, o que você vai fazer? Vai no Google e digita assim, ó... Curso de serigrafia em... E o nome da sua cidade, ou Rio de Janeiro, que vai aparecer sim quem fornece esse tipo de treinamento. Mas eu indico você procurar o Alexandre, que com certeza ele tem um treinamento que vai ajudar você bastante. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei. Aproveita, se inscreva aí no nosso canal. A gente sempre está compartilhando várias dicas. Deixe aqui embaixo um comentário, uma dúvida, um elogio, algo que você tenha a falar a respeito do nosso canal. Porque isso ajuda bastante. Bom, o vídeo de hoje é sobre isso. Até mais! E aí Legenda por Sônia Ruberti